Copa do Comércio de Futebol, Oferecimento, Autoescola São Miguel, Jovi Calçados, Bar Souza, Mercado Gudivanil, Fazenda Demarque, Supermercados Irmão Silva, Pesqueiro Quatro Lagos, Pituca, Camisetas impersonalizados, Terra, Gramadão, Palmistana, Móveis. Olha aí, mulher, assim mesmo, tem que chegar assim, ó. Olha aí, olha aí. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.